O que é o aplicativo? O que é o aplicativo? O que é o aplicativo? Outro ponto que a gente discute é quem pode exercer essa atividade. Nós defendemos nessa emenda que eu apresentei que quem exerce uma outra atividade comprovada, carteira assinada, que é funcionário público municipal, estadual e federal, ele não poderá exercer essa atividade no aplicativo. Já no artigo 170, parágrafo 8 da Constituição Federal, ela diz que é uma nova oportunidade de emprego para as pessoas. E quem está empregado não pode ter um novo emprego. O que nós precisamos é exatamente atender as pessoas que estão desempregadas. Então essa é a nossa visão. É claro que nós estamos a favor da regulamentação. Desde que a regulamentação atenda os princípios básicos para que haja um equilíbrio entre a categoria, as taxas, os recolhimentos. Essa empresa não pode chegar de qualquer lugar e chegar querendo imputar no Brasil as suas ordens, a sua regra. A regra brasileira vai demandar da justiça brasileira, da consciência do povo brasileiro representada pelo governo administrativo, que é o poder constituído para apresentar projetos, apresentar emendas e regulamentos. Qualquer regra que você estabelece dentro da relação entre pessoas, entre o poder público e operadores, qualquer regra que você disciplina um serviço ou uma atividade, você tem que incluir na regra que caso não seja cumprido o dispositivo daquela regra que você está estabelecendo, você tem que ter uma punição para quem não cumprir. Então, pelo projeto...